A Polícia Federal indiciou 20 pessoas investigadas pela Operação Turbulência pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica. A repórter Raquel Vargas tem os detalhes. Boa noite, Raquel. Boa noite, William. O relatório final da Polícia Federal com indiciamento foi encaminhado ao Ministério Público, que vai decidir se denuncia ou não os 20 acusados. A Operação Turbulência foi deflagrada em junho deste ano para, entre outras coisas, investigar um esquema que liga empresas de fachada à compra do avião Cessna, aquele em que o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, e outras cinco pessoas viajavam no dia que a aeronave caiu e todos morreram. O acidente foi em agosto de 2014 em Santos, litoral de São Paulo. Entre os indiciados estão os quatro empresários presos pela Polícia Federal no dia 21 de junho em Pernambuco. E caso o Ministério Público faça a denúncia e a Justiça aceite o pedido, aí sim todos serão réus no processo. William? Obrigado, Raquel.